Olá meus amigos da TV Impacto, estou aqui no Convento São Francisco e eu vim aqui conversar com o Frei Edilson Rocha, estamos aí chegando pertinho já do final da Semana Santa e ele vai deixar uma mensagem para você explicar um pouquinho do significado de tudo isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, vamos falar um pouquinho sobre comer peixe, comer carne, é pecado, não é? Ainda continua muito isso permanecendo entre as famílias, então vamos conversar um pouquinho com ele e eu espero que você acompanhe e goste da matéria. Bom amigos da TV Impacto, eu estou aqui com o Frei Edilson Rocha, ele vai deixar uma mensagem para você, estamos aí no período da Semana Santa, chegando pertinho da Páscoa, quero que o senhor conte para a gente um pouquinho, o significado da importância, principalmente nesse tempo aí que nós estamos vivendo tão difícil, né Pedro? Bom, nós estamos então na Semana Santa, né? É assim, é uma semana que mexe com todo mundo, mesmo com quem não é cristão ou não tem uma prática, né? Como a religião, várias igrejas cristãs celebram esse tempo, né? É assim, é uma semana Santa, mas na Igreja Católica e nas igrejas mais tradicionais, as igrejas históricas, se celebra desde aqui da Feira Santa, até o domínio, aquilo que se chama Primo Pascal, né? Primo Pascal, começa com a celebração da ceia, até hoje, que aqui na Igreja Católica é a comissão de uma vez se lavar pés, né? Porque tem aquele tradicional gesto de lavar os pés de pessoas, né? Simbolizando o gesto de Jesus, ter lavar os pés dos apóstolos na hora da ceia, conforme lá o jornalista sobre o homem, né? E aí então nós iniciamos hoje com essa celebração, hoje também, em geral, se celebra o dia do sacerdócio, né? Da instituição do sacerdócio, porque com a instituição da Eucaristia, também a Igreja Católica, se celebra a instituição do sacerdócio. Aí hoje, normalmente, até em muitas igrejas, tem a celebração, chama-se dos sacros olhos, que é pela parte da manhã, né? Quando os bispos abençoam os olhos que vão ser usados ao longo do ano para o sacramento da missão, dos enfermos, do crisma e do batismo, a missão dos santos olhos, das famosas. Então, aqui em São Paulo foi celebrado, semana passada, essa missão, com o caso da missão dos pais que trabalham nas horas rurais e não é mais fácil da semana antes. Mas em muitos outros lugares, é na manhã da segunda-feira, que se celebra. E aí, então, a partir de hoje à noite, nós temos o início do Pedro Pascal, que celebra a Santa Ceia, a Amapéia. Em geral, hoje à noite, tem a oração ao Santíssimo também em muitas igrejas, né? Quando a celebração se deixa exposta ao Santíssimo por a noite inteira, ou pelo menos até a meia-noite, né? E aí, então, na sexta-feira, a gente tem a celebração da Paixão, normalmente à tarde, né? Que, depois, no sábado de Aleluia, por isso dia, no sábado santo, nós temos a celebração da Vigília Pascal, que já é a celebração da Páscoa, que é celebrada na Vigília do Domingo de Páscoa. Então, é isso que se compõe, assim, o Pedro Pascal. Então, a Semana Santa é um momento muito importante na nossa liturgia católica, cristã, é o ponto mais alto na nossa vida litúrgica, né? Porque nós celebramos aí, nesse momento, aquilo que é o grande mistério que se celebra da redenção, da resalvação do sacrifício pastoral de Cristo, que se celebra nesses dias, é o ponto mais alto da fé cristã, né? Não é o Natal, às vezes as pessoas pensam, né? Mas é a Páscoa que é o ponto mais alto, quando a gente vai fazer uma subida, e aqui tem um ponto culminante, é o ponto mais alto da celebração da fé cristã. Então, a Páscoa é isso, é a celebração da vida que vence a morte, né? E, nesse contexto, pelo segundo ano consecutivo, infelizmente, né? Nós temos uma Semana Santa, temos uma celebração da Páscoa, assim, muito marcada pela pandemia, pela pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, dramático, né? E a Páscoa, esse ano, mais uma vez, ela vai ter esse aspecto, mais o que nunca, também, assim, de dar esperança também para as pessoas, né? Que a morte não tem a última palavra, né? Que a última palavra é da vida, né? A vida que vence a morte. Esse é o sentido da Páscoa, né? A gente celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, essa é a, assim, a grande alegria da Páscoa, né? E, apesar da dor de tanta gente, né? No Brasil, pelo mundo afora, nessa pandemia, que a gente tem... Então, a Páscoa, em 2021, de novo, como ano passado, ela vai ter esse... essas características da pandemia, mas ela deve ser um momento de esperança, sobretudo, né? Porque, é... Cristo venceu a morte, né? Venceu a entrega de sua vida, como na cruz, por nós, derrubou-se o sangue, deu a vida por nós, por amor, né? E Ele nos mostra que a vida, realmente, tem que estar acima de qualquer outro interesse, né? A vida acima de tudo. Então, quem defende a vida, hoje, né? Todas as circunstâncias que vive, são os verdadeiros heróis de hoje, né? Verdade, com certeza. Então, aí, a gente quer desejar que todos tenham uma feliz Páscoa, né? Amém. E que essa Páscoa seja um momento de revigoramento, da esperança, que seja um momento, assim, de... de alegria mesmo, embora que a gente tenha muitas... muitas razões para ficar triste, infelizmente, né? Mas que seja um momento de união nas famílias, né? As pessoas possam se sentir mais próximas e se animar, se... esperançar, né? Como se fala hoje, né? Sim, é verdade. Então, que a Páscoa seja um momento de esperança, sobretudo, né? Que a gente possa ver, assim, a luz que brilha e que nos dá a certeza de que a vida é mais forte do que a morte. Com certeza. Que a vida vai crescer. Amém. Frei, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho só sobre essa questão de que hoje, né? Mudou um pouco os religiosos sobre a comer peixe ou sobre a carne vermelha. qual o significado de tudo isso? Ainda, o senhor acha que continua ou diminuiu mais essa questão? Na realidade, é a questão do jejum, né? O jejum e a abstinência que durante a quaresma, né? Durante a quaresma, os católicos, os cristãos têm tradições antigas de fazer jejum, quer dizer, vamos jejuar no sentido de se abster, de comer, comer um pouco, o mínimo, né? Na sexta-feira, especialmente, né? Porque a sexta-feira é o dia em que o senhor morreu, né? Que Jesus foi, sofreu a sua paixão, certo? Então, é por isso que na sexta-feira, então, é um dia de jejum e abstinência. Porém, já faz muitos anos que a igreja, especialmente no Brasil, começou a dispensar as pessoas, né? De jejum, né? Assim, e depois também, hoje, diante da Eucaristia, né? Você pensa, por exemplo, quem pode comer carne hoje, carne boa, né? Carne de carne, é um absurdo de carne, está quase inacessível, né? Depois, o peixe também, infelizmente, graças a Deus, tem políticas públicas, né? Que as prefeituras, os seus organismos dessa, competentes, dessa área, promovem feiras, e tal, estão vendendo por um preço mais acessível, né? Então, as pessoas podem comer um peixe, por exemplo, né? Nós, católicos, nós costumamos comer só peixe na sexta-feira, por exemplo, nunca comer carne vermelha. mas não existe uma rigidez, sabe? Não é um dogma, Isso aí. Então, a gente vai se alimentar do que a gente tem, né? Se tem carne, come carne. Se tem peixe, come peixe. Se tem ovos, come ovos, né? Então, realmente, são coisas que fazem parte das tradições da igreja, do catolicismo, do cristianismo, mas não é uma coisa rígida, assim, né? Tanto que pode ser dispensado, né? Mas quem pode fazer jejum? Pode fazer jejum, é uma coisa boa, né? Fala também com o organismo, né? É verdade. O que está começando a emagrecer um pouco, né? Está pronto. Depois, também, a questão de, o tipo de alimento, né? A gente sabe que hoje tem muitas famílias que passam necessidade, né? Tem, às vezes, estão com uma situação econômica muito precária. Ninguém vai fazer exigência, né? Para as pessoas, porque é importante que as pessoas tenham saúde, tenham vida. Como Jesus disse no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida, tenham vida e abundância, né? Amém. Então, não é uma coisa rígida, né? São tradições, são costumes, alguns que a gente tem de caráter religioso, mas que a igreja é bastante flexível nessa, não tem dogmatismo em relação a isso, tá? Muito bem. Eu quero agradecer por ter formado aqui internautas da TV Impacto, agradecer por essa entrevista, por sua disponibilidade, e muito obrigada. Ah, de nada, desejo a todos, a todos os ouvintes, todos que participam uma feliz Páscoa, que Deus abençoe, proteja a todos, com muita saúde, paz e alegria. Amém. Gente, espero que você tenha gostado, vamos curtir, compartilhar,